Salve rapaziada, beleza? Aqui é o Jota para mais um vídeo do canal. Estou de volta com o modo carreira Maikari aqui na Euroleague semifinal contra o Real Madrid. O grande clássico da Espanha vai acontecer. Vamos pegar o Real Madrid na semifinal da Euroleague. Do outro lado, temos Mônaco versus Feinbeck também. Também é um grande clássico da Europa. Meus amigos, a Euroleague está pegando fogo. Eu sabia que esse encontro poderia acontecer em algum momento. O time do Real Madrid é um time forte, um time que tem alguns nomes até conhecidos. Vou mostrar para vocês daqui a pouco. Olha aí, tem ali Gueshon Yabuzeli, quem lembra? Jogou no Boston Celtic recentemente. Tem também o Walter Tavares, que é um nome relativamente conhecido. O nosso lado tem o Nicola Mirotic, que como vocês já sabem, jogou aí no Chicago. Também tem no Banca e o Laprovítola, que jogou no Flamengo, no NBB. Enfim, grande jogo aqui na semifinal da Euroleague. Vamos embora. É isso aí, rapaziada. Barcelona contra o Real Madrid em Barcelona. O grande clássico da Espanha. Meus amigos, o bagulho vai ficar de verdade. Eu gostaria de lembrar vocês, está rolando a inscrição ainda do campeonato. Tem poucas vadas valendo aí um monitor da LG brabíssimo, valendo a camisa oficial da NBA e do Orlando Magic. Um moletom, um bonezinho, uma caixinha também da LG. Enfim, dê uma olhada no link da descrição. Dá uma olhada no vídeo também aí do canal explicando o campeonato, que eu tenho certeza que você vai gostar. E é muito bom, valeu? Vamos embora. O jogo está valendo, hein? Passa lá fora. Olha o Tavares onde está, velho. Por que eu estou marcando o Tavares, mano? Meu Deus, olha o tamanho desse cara, velho. Bora. Calma. Passa lá dentro. Uuuuh! Showtime! Que bolinha! Me derrubaram aqui, ó! Me derrubaram aqui, rapaz! Chegou a marcação. Boa, vamos embora, vamos embora. Acelera. Calma. Chamou no low post. Fade away! Caiu no fade away! Caiu no fade away à la Kobe, né? Essa é a clássica dele, né? Ó, usando o tênis do Lebron, ó. A sacudida. E no fade away, ela caiu e ele saiu, ó. Marrento, hein? Jogador marrento, hein? 4x2, começo de jogo, 2 pontos aí e uma assistência já para o KJ. O time abriu, ele chama o screen. Vai tentar o pick and roll. O uso do pick and roll. Ele puxou lá dentro, mas não passem para ele aí. Hoje ele começou conectado com o time, hein? Jogo importante. Bora. 6x5. Milotic vem para o pick and roll. Olha o KJ. Ele foi para o giro. O Tavares é muito mais alto e mais lento. Green light! A defesa. Subiu a defesa muito bem. Que? Como que essa bola caiu, velho? Pô, eu nunca acreditava que essa bola tenha caído. Jogadinha do treinador aqui, ó. Jogadinha do treinador. Green! Para 3! O que é o Lone? Deu raro, vamos embora, vamos embora, vamos embora. Bela o passe. Vai chamar no low post aqui de novo, ó. O passe no perímetro. Que passe? Que passe? Devolveu! Sai daí! Chegou a escrair. Não foi muito rápida. Não foi muito boa. O passe lá fora. Ó. Tá acabando o tempo. Dois segundos no chute. Para 3! O chute veio de muito longe. E caiu. Bora. Olha a marcação, hein, rapaziada. 20 a 7. Que vantagem que a gente conseguiu abrir aqui. Meu Deus. Ficou na screen. Cheguei atrasado. Cheguei atrasado. Cheguei atrasado. Bom, tô no banco. E o Real Madrid conseguiu cortar para 5 de vantagem aqui. O que era uma vantagem muito boa nossa. No final do primeiro quarto, né. Vambora. Vamos voltar para o jogo. 24 a 17. No corner. Olha o KJ. A vantagem é muito boa. A marcação chegou. Calma. Nossa. Que jogada. Ei. Ei. Que jogada desse maluco. 10 pontinhos de vantagem ainda. Olha o KJ. Foi para o step back. Deu aro. Deu aro. E no contra-ataque. Olha o Real Madrid tentou roubar a bola. Não conseguiu. Passa lá dentro. Olha o Yabuzeli. Olha o Yabuzeli. Olha o Yabuzeli. Conectou mais dois pontos aqui. O Fábio. 29 a 23. O KJ pediu bola e recebeu. Green light. Meu Deus. 34 a 26. Vai arremessando muito bem. Será que vai cair? Um. Deu aro. Fim de papo no segundo quarto. Vamos para o intervalo. O time está conseguindo manter a vantagem. Olha o KJ. Kobe. Fader on the way. Fader on the way. Fader on the way. Passa lá fora o Mirotic. Calma. Vamos trabalhar na bola. 19 pontos para o KJ já. Ele está na média distância. Na bola de segurança. Para o Green light. Mais dois pontos para ele. 47 a 35. KJ está no bão. Olha o Real Madrículo. Vem. E tenta manter no jogo. 41 a 43. Estou de volta. Último quarto já. Olha o KJ. Estou no giro não. Fake. Tentar trabalhar de novo aqui. Vai chegar a parede. Muito acaba nessa hora. Pode fazer o Portinho. Ele quis. Ele fez. Olha quem vem. Fez a parede. Um passe. Lá dentro. Show time. Na enterrada. Saindo do pick and roll. Calma. Vai chamar aqui a pressão. Ele não quis. Ele foi lá dentro. Ele foi lá dentro. Mais uma vez. Sai daí. Meu Deus do céu. Que pregada lá em cima. Meu amigo. Ele nem quis saber o Tavares. Era a Jamanta que estava lá. Olha o Tavares aí. O Bloque. 25 pontos já para o KJ. 3 rebotes. 4 assistências. Mais uma vez. Quase que eu peguei de novo no Bloque. Foi por muito pouco. A defesa novamente. Estou usando muito bem. Opa. Pirulito. Pirulito roubado. Vambora. Foi difícil pegar essa bola. Vambora. Vambora. Calma. Olha o drible. Foi dentro. Foi dentro na bandeja. Por cima ali da defesa. Que jogada do KJ. Usando muito bem o corpo ali para absorver o contato. Mais uma vez. Jogada por cima da defesa. E olha. Tem marra. Pirulito. O que? Como é que eu não roubei essa? Ah, eu não acredito. Deu aro. Vambora. Vambora. Acelerou. Vamos resumir para terminar o jogo. Olha o KJ da bandeja. Mais dois pontos para ele. Vai liderando o Barcelona aqui no primeiro jogo. Vai terminar o jogo. 59 a 51. Vitória do Barcelona sobre o Real Madrid. Green. 31 pontos. 4 rebotes e 4 assistências. Fim de papo. 61 a 51. Vitória do Barcelona contra o Real Madrid. No primeiro jogo da final de conferência. No primeiro jogo da semifinal da Euroleague. Veio o Barcelona. Lembrando que é o melhor de três, né? Quem venceu os dois primeiros jogos avançam para a final. Ou quem abrir aí 2 a 1 na série, né? Avança também para a grande final da Euroleague. Certo, rapaziada? Seja bem-vindo ao LG Ultra Gear Desafio Magic. O campeonato de NBA 2K promovido pela Magic Gaming. A divisão de gaming do Orlando Magic. É hora de colocar suas habilidades em jogo e mostrar que você é bom de arremesso. O Desafio Magic é um campeonato com inscrição totalmente gratuita que vai premiar os quatro primeiros colocados com produtos oficiais do Orlando Magic e também equipamentos da LG, patrocinadora oficial do Desafio. O campeonato é exclusivo para a NBA 2K22 versão PlayStation 4 e serão apenas 256 vagas. E como vai funcionar o campeonato? Os jogadores se enfrentarão na modalidade 1x1, com os participantes controlando todo o time. Os confrontos serão sorteados e os 256 participantes iniciarão o campeonato em um formato melhor de 1, sem repescagem, ou seja, perdeu, tá fora. A partir das quartas de final, o bicho pega e aí os confrontos serão em formato melhor de 3. E a premiação será a seguinte. O primeiro colocado vai levar um monitor LG Ultra Guia, uma caixa de som LG X Boom Go, uma jersey irada do Orlando Magic e um moletom do Magic Gaming. Já o segundo colocado levará um monitor da LG, uma caixa de som LG X Boom e um boné do Magic Gaming. Quem ficar em terceiro e quarto, leva uma caixa de som LG X Boom e um boné do Magic Gaming. Se você é fã de NBA 2K e está disposto a encarar o desafio, garanta agora mesmo a sua inscrição antes que acabe. Aproveite a oportunidade para mostrar o seu potencial e ainda levar prêmios incríveis para casa. Acesse magic.cnb.gg Bom, estou de volta aqui, vocês devem ter visto aí o vídeo do campeonato, não esqueçam rapaziada, o tempo está acabando, as vagas também. Se você quiser concorrer a grandes prêmios, os links estão na descrição aí, o primeiro comentário fixado também. Do outro lado, o Monaco abriu 1x0 no Fernandesback, o jogo lá está bom também. Vambora! Bem-vindos a mais um jogo semifinal da Euroleague, agora em Madrid, na casa dos galácticos ali. Real Madrid vai receber o Barcelona, o ginásio está lotado, o Real Madrid que é o ex-time do Luka, né? Está aí o Tavares, alguns nomes já conhecidos pela rapaziada aí da NBA. Vambora! Passe lá, com o Iggins. Olha o Iggins! Bom, Iggins! Abrimos os trabalhos aqui, os dois primeiros pontos da partida. Vambora! Olha o Tavares que está no fade away, velho. Ele é abusado. Esse passe veio muito bom para o contra-ataque! E no chão cai do outro lado! Que enterrada maravilhosa! O passe veio curtinho. Ai! O passe foi uma merda lá dentro. Olha o contra-ataque do Real Madrid. Olha o contra-ata... O que? Não! Jura empatada, hein? Gol post! Caiu no fade away! 6x4. 4 pontos já para o KJ. Olha o pick and roll com o Tavares não é muito bom, hein, velho. Eu fico nesse matchup aqui que não me ajuda muito, não me ajuda nem um pouco, mano. É muito desfavorável para mim, mano. O cara é muito alto. É uma jamanta, né? Eu ia fazer o curtinho aqui, ó. Faz o pick and roll, não. Ameaçou. Passou lá dentro do Wiggins. Lá fora, na verdade! Bola para 3 pontos. Mano. No giro. Que passe. Calma. Normalmente no meu coach. Vou ter que... Passar a jogada! Esse fade away ali da cabeça de garrafão está caindo, né, velho? Olha o KJ. Olha o KJ. Na bandeja... Oh, 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 oh! Cadê minha falta, juizão? Oh, juizão! Cadê minha falta? Passou lá dentro. Marcação chegou muito bem. Calma, pressionou! Olha como subiu 3 pessoas para dar o bloco que o time do Barcelona está querendo, hein? 10 pontos já para o KJ. 3 rebotes e 2 assistências. Ele começou muito bem o jogo. O pick and roll aconteceu. O passe picado lá dentro! O passe picado para mais 2 pontos! 17 a 11. O time do Barcelona começou com tudo. Bom, fui para o banco um tempo no início do segundo quarto. E voltei 21 a 14. O time do Barcelona aqui com uma boa vantagem. Vambora. Pirulito roubado! Pirulito roubado! Calma, ia forçar o passe lá dentro, mas eu já fiz um torneio assim. Passei aqui fora no corner! Para 3! Bola para 3 pontos! 26 a 16. 10 pontinhos de vantagem de novo. O time do Barcelona vai querer fechar a série aqui. Mesmo em Madrid, hein? Mesmo em Madrid! Vai jogando muito à vontade o KJ! Fica calmo. Vamos fazer pressão, vamos fazer pressão. Ele chama a marcação. Não chega. Ele está na isola lá fora. Vai chamar o pick and roll. Ele vai querer passar aqui para dentro. Não, não! Ai! Eu fiquei preso do outro lado. Não era para ter andado tanto. Olha a pedra! Nada! Bote a mil. Vambora! Vambora! Acabou no segundo quarto já, hein? Olha o KJ! Viu para jogar no individual. Conseguiu passar! Showtime! Meu Deus do céu! Ele colocou no pôster! Vambora! Vamos voltando no intervalo. Que é importante. O time jogou muito bem. O KJ está jogando muito bem. Está conseguindo liderar esse time do Barcelona para a final, hein? Terceiro quarto já é em andamento. A vantagem é muito boa. Real Madrid não tem muitas respostas aqui para o Barcelona. Olha o Tavares. Meu Deus do pick and roll fácil, né, mano? Olha o pick and roll fácil que esse cara conseguiu fazer. Nem vou falar nada desse rebote ofensivo aí, cara. E aí o Tavares, né, que é uma jamanta. A gente já sabe. Calma. Chamou. Calma. Bela segurada. Bela freada. O freio está em dia, hein? Último quarto em andamento. 39 a 33. O placar é baixo. As defesas estão... Ai, errei! Boa, boa. Pelo menos ali no rebote conseguiram fazer. As defesas estão jogando muito bem, muito fortes aqui hoje. Chamou ali a proteção. O pick and roll vai acontecer. Fui para a direita, olha o Tavares. Trocou para o Tavares. Ele é muito alto. Ele é mais lento. Olha o Tavares. Não é no midi. Green light. Green light. No bloco. Que defesa maravilhosa. No contra-ataque. Parou na média de distância. Na jogada de segurança. 20 pontos para o KJ. O passo foi curto. Ele vai chamar aqui, olha. A jogada com o time. Calma. Low post. Low post. Low post. Featherway. Caiu no featherway. Vou roubar. Vou tocar aqui. Vou roubar. Ai. Subiu bem. Rebote. Não. É minha. Olha que briga do KJ. Ele quer muito. Olha que disposição brigando com o Tavares. Kajamanta. Olha que disposição do KJ. Ele quer muito se provar na final da Euroleague. Ele quer muito chegar na NBA. Ah, entendei o passo. Não, não, não. Pega a bola. Boa. Soltou. Excelente. Vou fazer aqui a parede. No giro. Oh. Na puxada. Para três. Tavares. Calma. Mãozé levantada. Não. Ai. Achei que não era tanto espaço. Olha o Tavares, velho. Não tem como marcar o Tavares, velho. Impossível. Um minuto e meio. 55 a 42. Vai dando o Barcelona aqui. Eliminando o Real Madrid no segundo jogo. Sem a necessidade do terceiro. O Pássimo. Corre. E é Greenlight. Que vitória do Barcelona e Madrid, hein. 58 a 42. Vai acabar o jogo. 30 segundos. Bora de três pontos. Mais uma do Real Madrid. Vão tentando se recuperar, mas não dá tempo. 10 segundos. Vai acabar o jogo. Vai. Nossa. Que passeio horroroso. Vai ser vitória do Barcelona em Madrid. 2 a 0. Barcelona na série. Fim de papo. 58 a 45. Vitória do Barcelona. Com o título da conferência. Elimina o seu grande rival. E vai para a final da Euroleague. Kobe Jr. Vai se provando. Depois de perder uma chance no college. Depois de perder a chance na G League. Ele buscou o caminho pela Euroleague e conseguiu levar o Barcelona, não só os playoffs, como agora também para as finais da Euroleague. Kobe Jr. Aquele. Sim. KJ. Legenda por Sônia Ruberti